Música Senhoras e senhores, está começando mais um Café com Chefão Conexão Corretores de Imóveis. O programa certo para todos que buscam experiência daqueles que fazem a diferença. Nosso convidado de hoje é um amigo que eu tenho a honra de trazer para bater um papo. É o nosso querido Jerry Adriani. Eu fiz questão de trazê-lo pelo seu empenho nesse mercado. São tantos anos que a gente se conhece e tantos anos que eu vejo a sua dedicação. É uma honra. Prazer é meu também. Como se fosse que eu me enumerar já o amigo. Eu agradeço. Beleza? Eu agradeço. Então vamos começar. E aí Jerry Adriani, me conta a tua história. Por que corretor de imóveis? Eu quando comecei, na verdade eu estava naquela situação de desemprego, procurando emprego e tal. Busquei um anúncio de jornal, naquela época era anúncio de jornal. E lá falava, em altos ganhos e tal, compareça para um treinamento, convidando realmente. Damos treinamento, salário acima do mercado. Exatamente. E venha de traje social e tudo. Eu sempre gostei de usar, então eu fui. E eu acabei descobrindo que era para ser corretor. Uns dez, nove dias depois nós tivemos um treinamento lá. E daí deu-se início, comecei ali na Sucesso, na Imobiliário Sucesso. E com grandes caras, acabei de trabalhar, inclusive o Marcelo Bonanata, que era meu gerente. A partir dali nós... Deslanchou. É. Eu demorei um pouquinho, demorei sete meses para vender, para fazer a primeira venda, porque tenho plena consciência que era por falta de experiência mesmo. Mas depois a gente acaba descobrindo qual o nicho de mercado da gente dentro da própria corretagem. E aí a gente começou a desempenhar o papel ali. O investimento de antes, não era a mesma coisa. Hoje eu vejo os treinamentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente em uma imobiliária de um porte grande também. E o investimento é desde... Até boas maneiras. O cara, roupa, as cores que combinam para você atender. Quer dizer, para você... Eu sou chamado de marketing pessoal. Você tem que ter o teu marketing pessoal. Você tem que... Você não precisa estar com um terno, uma camisa lacoste ou coisa assim. Tudo bem se você tiver condição, mas não é esse o... É a tal das boas práticas, né? A barba feita, cabelo cortado, unhas e tudo e... Porque é uma forma de respeitar o teu cliente, né? É você se vestir de forma que você possa recebê-lo, né? De forma bem legal assim, né? Aproveitando esse gancho aí, eu não sei... Você é um cara que está na internet. Eu já vi você na internet. Você tem Facebook, está no Instagram, faz um trabalho lá. Faz uma lição de casa razoável, né? Não é tão... Você não está tão... Todo dia criando wheels, stories. Mas eu vejo assim... Essa questão de cursos, cara. Eu estou vendo o pessoal vendendo uma barbaridade de cursos com as coisas assim que... Tem me assustado muito, Ger. Sabe? Eu acho que... A gente acabou de falar desse investimento, marketing. Pessoal, né? Eu falei que eu estou vendo eles realmente... Mas, cara, os caras estão vendendo cursos... Parece que transformando o corretor em robô. Sabe? Você tem que dar a mão de uma forma. Você tem que receber a mão do cliente de outra forma. Sabe? Você tem que... Fica mecânico, né? É, fica mecânico. A hora que ele levanta, a hora que você senta, a hora que você fala lá, a hora que ele fala bem. Eu acho que você pode ser natural sem ser falso. Sabe? A partir do momento que eu tenho... O princípio qual é? Eu tenho que gostar da minha profissão. Eu gosto. Não tem como eu gostar da minha profissão sem gostar do cliente. O cliente entrar e eu fechar a cara para ele. Ou então eu atender ele de forma diferenciada. Porque ele aparenta ter mais e o outro ter menos. Eu tenho que gostar. As duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que gostar do meu cliente. E não ser o robô, né? E não ser o robô da história, né? Agir naturalmente sem ser falso. Às vezes você dá um sorriso muito espalhafatoso quando o cara chega. O cara pode entender que você está tirando um barato com ele ou você achou ele engraçado. É diferente. Então, assim, tem coisas que você tem que se policiar. E outra, e você não é dono da razão. Você tem que olhar os outros também. Como é que o... Olha o cara experiente. Olha o cara que está vendendo, que está tendo resultado. Como é que esse cara trabalha? Como é que ele recebe? Porque, assim, por mais que... Eu já vi, eu vi agora nos pontões agora. O cara que teve um baita de um resultado. E o cara está começando agora. Começando agora. Agora... Ele tem diferencial. É, você tem 23 anos de mercado. Isso não quer dizer nada. O cara teve um baita de um resultado? Teve, cara. Olha o que ele está fazendo. Tem coisa positiva. Você tem como aprender com o novo. Não está nesses cursos caríssimos. Não, você tem que aprender. Você pode aprender com o novo. Sim. E ele pode também aprender com as suas experiências. Teve uma vez que eu estava dando um curso de venda. E eu falei de um caso que aconteceu. De um corretor que perdeu a venda de forma besta. O cliente chegou para comprar. Comprador. Só que você sabe que no decorado tem espelho. Então, aí você atende um casal. O corretor está acompanhando. Você tem que ter muito cuidado para onde você olha. Porque o marido está do lado. Ele olhou para ela. Não, ele olhou no espelho. Ah, tá. Ele não... No espelho ele viu você atrás dela olhando o quê? O que você está olhando? O cara voltou para a mesa. Eu falei, é mesa agora, né? Agora, pá. O cara voltou. Não, sabe o que é? A gente vai dar uma volta. Aí ela falou assim, não, bem, não sei o que. Não, não. Puxando ela pelo braço. E o cara viu o corretor olhando. Falei, então, você tem que se policiar e observar como é que aqueles que estão bem estão... O que eles estão fazendo? Não é possível que você está errado ou que o cara está errado. Tem alguma coisa de diferente que ele está fazendo. Então, tenta absorver o que ele está fazendo. E vê os negativos também e não repita. Você sabe que eu já vi um corretor perder a venda? Por falar demais. O cara sentado para assinar, para fechar, o corretor pega e fala para os clientes. Essa construtora é tão boa que ela vai começar um empreendimento onde as garagens vão ter para carro elétrico. O cara falou para o cara, pô, eu sempre quis ter um carro elétrico. Essa aqui tem? Não. Então, eu vou esperar. Cara, no fechamento, cara, ali. Aí o cara, você fala, que lição que fica, meu? Menos é mais, né? Lá no início, lá no início, eu falando na mesa, o cliente já deu sinal que ia comprar. Quem estava me ensinando, o corretor Edson na época, estava me acompanhando. Quando eu ia falar, eu fui falar uma outra coisa assim, ele pegou e chutou a minha canela por baixo. Aí depois ele chegou, só que ele tinha uma forma meio mal educada de falar. Mas ele falou para mim, ele falou assim, o seguinte, o cliente assinalou que vai comprar, já falou que gostou, acabou o cliente. Porque aquilo que você acha que é bom e que você não tinha falado ainda, para ele pode não ser. Então é o seguinte, ele já gostou do empreendimento, ele já comprou a ideia e você falou só verdades para ele. Então ele já comprou, já a partir de agora, assina a proposta, acabou. E depois você bate um papo, vai lá, vai tomar um cafezinho, vai falar sobre o time e tudo. Mas no período que ele já assinalou que vai comprar, cara, a partir daí, não tem nada positivo que você possa falar do teu empreendimento. Nada. Ele já comprou a ideia. Eu acho legal até, como é que se dizia, eu tenho acompanhado esses cursos aí. Às vezes eu vejo alguns stories que eu acho legal, que são aquelas passagenzinhas do cara querendo ensinar e tal. Eu achei interessante aquilo, o cara, está caro. Aí você conseguir reverter, mas baseado em que que está caro? Diz que o cliente, na verdade, ele não tem outro fundamento, ele não tem o comparativo. Então, às vezes, o cara, o cliente fala para você, oh, Gerri, está caro. E aí você, não, no curso em si, não. Então você não deve falar, você deve falar, tá, mas o senhor acha que está caro baseado no quê? E aí você tem a segunda tentativa, tem a terceira. É interessante, eu acho que na nossa época, eu já travei no está caro, sabia? E o cara fala, pô, está caro. Ah, vou ver se eu acho outra coisa. E aí você sabe qual o maior erro cometido por nós, corretores, no geral, eu me incluo também, mas a partir do momento que eu descobri isso aí, eu passei a usar a favor, você, o pior do que você não conhecer o teu produto, é você não conhecer a concorrência. Sim. Ah, eu peguei o número 5 de atendimento. Cara, pega o teu carro, você que tem carro, e vai no concorrente, vai lá visitar. Mas não quer uma vez o cara. Chega lá no plantão e fala assim, olha, eu sou colega de trabalho, sou corretor também, gostaria de conhecer, eu posso? Posso entrar? Vai lá ver o que o teu cliente vai falar para você, até para você poder argumentar, porque como é que você vai argumentar de uma coisa que você não conhece? Isso é fundamental, isso é deitar, os cursos falam muito sobre isso. Eu preciso sair de onde eu estou e ver, eu tenho o dia todo, e nem sempre eu estou na vez. E nesse período que eu não estou na vez, eu sei mais ou menos, eu tenho um feeling de quantas visitas dá no dia. Ou até pela internet mesmo, né? Sim, também. Então, eu vou ver preço, mas por que ele custa tanto? O que tem nele? Vou conhecer esse produto. Qual o benefício? É uma informação a mais. Que é custo-benefício, né? O cara vai falar, mas isso é caro? Eu até concordo. Excelente a empresa. Nunca falar mal da construtora, você vai te queimar. Excelente a empresa. Só que tem um detalhe. Meu produto, aí você volta para o seu produto. É até trazer ele toda hora para o seu produto. Você não está vendendo o concorrente. Não é porque você conheceu o concorrente, você falou, caramba, que horas. Não, eu tenho que trazer para o meu. Qual o diferencial? Eu não vou saber o diferencial do meu se eu não visitar o concorrente. Não tem jeito. É porque hoje a gente vende a informação. Você vende aquilo que você sabe que ele não sabe. Exatamente. Porque o teu cliente está ali. É porque você, na nossa conversa anterior, você falou, pô, ele já vem meio que armado. Sim. Ele vem ali com... É que as pessoas, às vezes, saem de casa e têm medo de entrar em determinados lugares, achando que vai ser enganado. É. Ele já vem com toda a informação. É, infelizmente. Mas você tem que ter aquela que ele não tem. Então, é... E você tem que saber o seguinte. Você conhece mais do seu produto do seu cliente. É. Então, é uma obrigação minha. Eu tenho o hábito de estudar... Um lugar que eu aprendi muito foi na Coelho da Fonseca. Por quê? Na Coelho da Fonseca, que tinha 75 plantões. Então, assim, você fazia plantão ou não plantão amanhã, você só ia voltar nele dali a 29, 30 dias, por causa do rodízio. Então, cara, imagina você entrar numa empresa hoje, lá nos Estados Unidos, pegar 5 baldeação de metrô, e você ir para um produto que você não... É a primeira vez que você está vendo ele e talvez não veja mais. Eu tenho que estudar esse produto a noite inteira. Porque eu vou chegar, eu vou trabalhar no plantão lá, sozinho. Não tem quem me ajudar. Então, eu não tinha tempo. Aí eu aprendi o quê? Eu tenho que saber do meu produto. Então, eu vou trabalhar amanhã lá no Campo Belo Medical Center. Pô, foi construído no prédio, no Adolfo Lutz, no laboratório. E o que tem na região? Quais produtos? Que serviços tem na região? Eu não tenho muito tempo. Eu tenho uma noite para estudar esse produto e chegar lá amanhã e saber. Então, quando você volta para a nossa cidade, que você vai trabalhar num produto durante 20 meses, você tem tempo suficiente para estudar o seu produto e o produto que tem em volta. Para eu saber o que eu vou oferecer para o cara e o que ele me der uma contrapartida. Se eu não conhecer o outro, sou obrigado a assinar embaixo o que ele falou. Mas isso daí, gente, é uma dica importantíssima. A gente está vendo aí, eu estou vendo aí muito corretor querendo pegar 10 plantões, produtos diferentes. Às vezes, não consegue trabalhar um. Mas se você tiver a cabeça para saber, para conseguir mentalizar tudo isso, é maravilha. Mas é assim, tem que conhecer e tem que conhecer a concorrência. Eu recebo no meu celular aqui pessoas que perguntam sobre determinados produtos que eu vendo e eu vejo que é corretor. Sabe por quê? Porque quando você pergunta preço, quanto está, quantas unidades tem? Já vendeu tanto, não sei o que lá? Não é pergunta comum de comprador. Eu falei, mas para que você quer saber quantas unidades tem? Você quer um apartamento. E foi batata. Isso veio em números de fora. Aí na terceira que veio, eu perguntei, você é corretora? Porque você quer, normalmente as pessoas querem um apartamento. Você quer saber quantas unidades eu tenho, quais os preços de cada um deles. Você pode mandar tabela. E a empresa que eu estou trabalhando, pelo menos agora, é exclusividade nossa. Então o cara não consegue entrar no pé de vender. Ele tem que dividir comigo. Se eu tiver ali, prontão lá. Ou se ele quiser fazer uma venda. Ele pode até aproveitar todo o material que eu mandar para ele. Mas eu deixo ele bem ciente. Se você for vender imóvel nesse lugar, você vai ter que dividir comigo. Que não é exclusividade e tal. Mas eu vejo dessa forma. Eu não vou usar um amigo, colega de trabalho, para eu ter informação. Eu vou sair do meu plantão e eu vou visitar o concorrente, para eu ver em loco o que é que está acontecendo em volta ali. Fiz uma pergunta para você aqui. Se você quiser responder, fica à vontade. Uma pessoa que você... Uma pessoa que é inspiração para você. Deus, lógico. Não, Cristo, ele... Esse não vale. Qual concur, né? É. Uma inspiração para você desses anos aí de... Pode ser do mercado imobiliário mesmo, porque a sua vivência maior foi no mercado imobiliário. Foi, foi. Eu não sei, porque muitas vezes, quando você se distancia das pessoas, quando você está de frente com a pessoa no dia a dia, tudo, você tem uma admiração. Você está vendo como a pessoa trabalha, como ela desenvolve, como ela sai de determinadas situações. Mas eu tenho muita... Seria perigoso eu dizer uma pessoa, né? Mas eu tenho uma corretora, cara, que ela se chama Vilani. Não sei se você conhece ela, Vilani. Eu trabalhei com essa menina e ela, assim, ela... A batalha dela era muito grande, porque... Tem uma história. É. Ela tem uma história muito grande, muito forte. E ela mesmo fazendo um baita sacrifício, levando notebook, bolsa, ela ia para o plantão, chegava adiantado na frente de todo mundo. E essa menina estava sempre para cima, assim, sabe? E inspirava. Para você ter uma ideia, nós lançamos uma vez o... Nós lançamos o Mirasol e o Miraflores. Cara, ela preferiu ficar lá no Urupês de Suzano. Para ela não tinha glamour. Ah, porque vendei ali, perto do shopping. Ela permaneceu lá, cara. E ela fez a vida dela ali, naquele plantão. Ela vendeu muito ali. E fora isso, a gente fica muitas vezes reclamando de situações que a gente passa, tudo. Fora esse trabalho dela, ela tem um trabalho de um... Eu acho que é Sopão, que chama. Ah, tá. Em Jundiapeba. Tá, que eles fazem. Um pessoal ali, né? Um pessoal carente que vai lá. E ela batalha nisso toda semana, cara. Ela consegue arrecadação, ela corre atrás e tudo, faz lá os negócios. Então, ela consegue conciliar a profissão dela, a correria dela toda. Bacana. E ainda continuar fazendo isso, cara. Porque eu poderia citar para você, por exemplo, Marcelo Bonanata. Sim. Como eu falei, o Moa. Meu primeiro computador foi o Moa que comprou. E ele falou assim, cara, conforme você vai vender, eu sei que você vende. Você vai vender, eu não vou descontando aí, sabe? Eu não tinha condição de comprar um computador. Para mim, era uma coisa meio inatingível, assim. Eu estava começando, era meio que... E ele falou, não, vai lá na loja, escolhe lá, fala para mim qual que é que eu vou parcelar e conforme você for pagando, sabe? O Cury, da Cidade Imóveis, que a gente estava falando, o Cury uma vez chegou no plantão, cara, uma situação que eu estava, fui vender residencial Natali. Ah, Natali. Tinha uns cinco dias que eu estava lá e o corretor que estava lá me deixou sozinho, porque ele precisava resolver umas coisas, provavelmente de saúde na família. E o Cury estava indo para a praia, com a família toda no carro. Ele parou no plantão e veio assim, o cara não precisava de fazer isso, cara. Eu estava lá no plantão, era uma e pouco da tarde, eu acho, uma sexta-feira. Ele parou com a família toda, desceu do carro, veio, e aí, tudo bem? Bom, olha, como é que está aí o plantão? Falei, cara, está bom, teve duas visitas de manhã e tudo. Está aí, ó, eu acho que vai fechar o negócio, é legal. Falei, sim, tudo bem. Você já almoçou? Falei, não, não, estou tomando um cafezinho ali. Na verdade, eu não ia almoçar. Eu estava tomando café puro e tinha água no plantão. Então, ele falou assim, peraí um pouquinho. Bem, pega a carteira aí. Pegou a carteira lá no carro, falou, o cara voltou para mim, deixou 200 reais assim, falou assim, ó, fecha o plantão aí, vai ali na Vila Prata, vai almoçar lá, depois você volta. O corretor comigo tem que ter dignidade. Essa frase eu nunca esqueci, cara, isso tem anos, anos. Ele falou assim, o corretor tem que ter dignidade. Se o meu corretor estiver comendo bem, andando bem, compra um par de sapato novo, isso faz super bem, porque é do pé que vem, toda a energia, tudo, você está andando, tudo. Vai lá almoçar, depois você volta e não tem problema não. Cara, numa sexta-feira, você está duro, há 15 anos atrás, 200 pau, e o cara te, ele me alimentou, cara. Você não pode esquecer de uma pessoa que te alimenta, que põe alimento na sua mesa. Não, e sem contar, você vê, 15 anos atrás, isso aí é uma motivação enorme. Sim. Hoje, eu converso com corretores aí, é o dia a dia. As imobiliárias estão perdendo corretores, o Jerry, por falta de motivação. O cara acha que dá um curso para o corretor. Não, estou dando curso, ele está aprendendo. Motivação para corretor, para mim, é dinheiro. Você quer motivar o corretor? É dinheiro. Sabe, se ele captar 10 imóveis, dá um dinheiro para ele. Se ele captar 5, sabe? Quando você dá um crédito para as pessoas, quando você acredita nelas, você fala, pô, vou investir nesse cara. Porque, às vezes, o que você precisa é só isso, cara. Você precisa de um investimento de alguém. Eu sei porque na imobiliária que eu estou agora, na Domus, pô, nesse período aí de um ano aí, para cá, o próprio Cláudio me ajudou muito, muito. Mas ele sabe que, precisando de mim, eu estou ali no plantão, a gente vai acompanhando. Então, é assim, tem coisas que você não pode esquecer. É uma troca legal, né? Acho que um dos piores pecados que existem, se é que, é ingratidão. Eu não posso esquecer dessas pessoas, assim, né? A própria Vila Ani me ajudou para caramba, né? Tem outros corretores, então, eu também já tive a oportunidade de ajudar gerentes meus também, em situações, porque, às vezes, não é porque o cara é gerente, que você é corretor, que o cara não passa dificuldade. Às vezes, está passando, cara. Porque, muitas vezes, a comissão que ele ganha não é igual a sua. Então, eu já tive a oportunidade. Então, esse tipo de oportunidade a gente não pode perder. Porque eu costumo dizer que o pior pecado, muitas vezes, não é você fazer o mal. É você poder fazer o bem e não fazer. Você tem condição de fazer o bem. Mas eu falo assim, não. E, hoje em dia, existe uma coisa muito, muito assim. Eu não vou ajudar, não, porque, às vezes, o cara está... É uma prova que Deus está dando para o cara e ele tem que passar. E, aí, você vai para casa tranquilo. Eu não consigo ir. Eu acho assim, se eu tiver a oportunidade de ajudar, tem que estar. Porque essa oportunidade nem sempre vem de novo. E, aí, é a oportunidade que você tinha de fazer alguma coisa boa por alguém. Deixa eu fazer mais uma pergunta legal para você. Hoje, eu só estou te ferrando aqui. Não, não, pode... Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Não, mas você sabe. Esse tempo todo, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Você lembra? Marcelo Bananato. Marcelo Bananato falou para mim lá em 2002 ou 2001. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Pois não. Marcelo Bananato, convidado, hein? É, é um cara acima da média. Marcelo Bananato falou para mim assim... Falou para nós, não é verdade? Se você tiver que mentir para vender, perca a venda. Não mente, não. Porque hoje que você está mentindo para o cara, ele está te chamando de GR, ou o meu corretor, ou sei lá. A hora que ele descobriu que o que você falou para ele não é a realidade, não é verdade, cara, ele vai vir para você. Ah, mas aquele filho disso, filho daquele, ele vai ficar muito bravo com você. Porque nesse mercado, qualquer boletozinho a mais ou a menos, representa às vezes milhares de reais. Então, se você tiver que mentir para fazer a tua venda, perca a venda, não faça. Ou então, não minta. Não minta. Não vale a pena, porque a mentira precisa de emenda. A verdade não, cara. Então, essa coisa eu ouvi em reunião lá, ele falou para mim, se tiver que mentir para vender, perca a venda. Esse cara é formidável, não é, cara? Tem o que falar, não é, irmão? Tem grandes caras. Tem, 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 tem. E o próprio Cury, uma vez, ele passou em frente ao plantão do Espanha 2 e não tinha imóvel para vender mais, cara. Eu estava zerado, mas eu estava lá no plantão. Aí ele passou para vir em César, aí ele ligou para mim e falou assim, ó, GR, não estou te mandando embora não, cara, mas eu estou te apresentando para uma gerente aqui, Tatiana. Tatiana Moya, outra pessoa também, assim, acima da média. E ele falou assim, eu estou te apresentando para ela, cara, lá na MRV. Porque, cara, nós não vamos lançar nada agora, a Marcil não vai lançar nada e eu acho um desperdício você ficar aí nesse plantão. Pode sair daí, pode fechar o plantão. Vai para lá. Eu marquei um encontro com a Tatiana, a gente estava próximo do Feirão, inclusive, da Caixa Econômica, e foi onde teve o lançamento do Mondrian, no Mogilar. E ele me apresentou para ela, cara. E foi uma coisa assim, tão de Deus, porque eu costumo dizer que Deus é que abriu as portas para mim ali no Espanha 2. Cara, e eu saí do Espanha 2 e entrei na MRV por intermédio do Cury ter me indicado para a Tatiana. E Deus, assim, foi tão maravilhoso, cara, que no primeiro cliente que eu atendi de vez, eu vendi seis unidades do apartamento térreo, cara. Bacana. Seis unidades. Eu estava vindo de um lançamento e entrei no outro, mas eu vejo assim que Deus é estrategista, é como se ele mexesse as pedras, sabe? Falei assim, pô, esse cara está aqui, ó. Vou tirar ele daqui, vou colocar ele daqui, ó. Porque aqui ele vai... Ah, mas você sabe que o que Deus tem para a gente é tudo em relação ao que a gente é mesmo, do que você construiu. É da base que você vem lá de baixo, que você recebeu dos seus pais. Eu sempre pensei isso, Falei, eu não tenho o que dar errado. Eu falo muito meus filhos, Falei, meu, vai pelo caminho certo. Às vezes é mais ou menos o que o Marcelo falou, falou, ó, não faça nada errado. Não, mentir não é a razão. Porque Deus nunca desampara, né? Nunca desampara quem está no caminho certo, né? Se eu mentir, depois eu vou... Como é que eu vou chegar diante dele para pedir para ele me ajudar naquela situação? Ele não vai embasar em cima de uma mentira, então não tem. Mas Gerrão, outra pergunta legal para você aí, para deixar você mais... Sua cabeça está sendo fumaça, tá? É. Pô, até agora eu só vi que você é um cara perfeito. Tem defeito? Uf. Qual você mudaria? Eu acho que eu só tenho defeito. Então está aqui a pergunta. Qual defeito você acha que você mudaria se fosse hoje? Cara, defeito. Eu acho que eu sou muito turrão em tudo, né? Eu sou muito persistente. Isso aí nem sempre é um... É uma... Você não enxerga como um ponto positivo. É, porque às vezes, é aquilo que a gente conversou há algum tempo atrás aí. Às vezes está na hora de mudar, de aceitar a mudança. Eu fui muito insistente nisso. Eu demorei muito para aceitar uma... Uma transição. Uma transição. Uma transição. Tipo assim, te dar outra oportunidade, né? Para te ajudar de alguma forma, né? Então, eu sempre fui muito insistente em determinadas coisas, que as pessoas muitas vezes falavam, não é, não é ainda, não é mais, ou faz outra coisa, ou tem não sei o que lá. E eu não ia, não buscava, né? Então, eu consegui, à medida que eu abri a cabeça, eu fui abençoado com o trabalho e consegui ter o resultado já no trabalho imobiliário também. Então, muitas vezes, para destravar algumas coisas, a gente tem que mudar um pouquinho a cabeça. Eu fui muito turrão, sempre fui muito turrão. Você precisaria mudar aí? Eu precisaria mudar. Talvez essa mudança de cabeça que eu tive hoje, essa abertura, eu pudesse ter lá atrás. E eu não tivesse ter tido grandes perdas, assim, né? Eu também sou teimoso pra caramba. Sou teimoso, Pedro? Acho que... Teimoso. E eu acho que eu devia ter estudado mais também. Isso foi um defeito muito grande. Eu tive tempo para isso. Então, são dois. Cara, qual sua maior saudade? Meu pai, cara. Seu pai. Nem me fale. Vou chorar aqui, por causa que eu perdi meu pai recentemente. Isso aí, assim... E hoje, né? Vamos... Junto ali, paralelo com isso, o meu filho, né? Eu tenho dois anos que eu não vejo o meu filho. E o meu filho era aquele cara que... Igual o molecada hoje. Estava no meio dos moleques na rua lá. Eu vinha andando e me beijava no rosto, me abraçava. E ele era muito parceirão mesmo. Muito. Muito. E por incrível que pareça, ele me ensina. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu, por exemplo, com 21 anos de idade. Imagina. Negócio. A gente vê muito no Facebook, né? Eu com 12 anos comia terra. Imagina. Eu com 21 anos não saía de Mugi. Eu era bairrista. Não tinha essa habilidade de ir para São Paulo com 21 anos de idade. Nós estamos falando de 21 menos 58. Nós estamos falando de 37 anos atrás. A coisa era diferente. Meu filho, de uma hora para outra, chega para mim com um passaporte na mão. Então, pai, no passaporte, daqui a pouco estou indo para Portugal. É mesmo. Ele com quantos anos? Estava com 21. É com 21. Agora está com 23. 23. Então, assim, sinto saudade demais do meu pai e do meu filho. O meu pai, tem dia que eu falo nele. Todo dia eu falo alguma coisa do vô, né, Pedro? É. Deixou muitas histórias bacanas. Eu tenho uma filha também que mora, está morando, vai fazer... Fez um ano já? Em março, faz um ano. Está nos Estados Unidos. Está morando lá. E também chegou e estou indo. Sim. Vai. É. Então, legal, cara. E um sonho, Jerry. O Jerry ainda tem sonho. Dá para sonhar com 58 anos? Dá, né? Dá. Dá, né? Eu acredito que dá para sonhar até o último instante. Até o último instante de respiração dá para sonhar. O cristão, ele sonha com a salvação. Então, até o último suspiro, ele sonha em ver Cristo, né? Agora, o meu sonho hoje é reconstruir a minha vida. Poxa, que importante. Porque o divórcio, ele é um divisor de águas. O divórcio, ele não acrescenta nada. Para ninguém, né? Ele não ensina nada e não te evolui. Eu acredito que você fique estagnado em determinadas situações na sua vida. Mas, é assim, hoje eu penso, meu sonho hoje é reconstruir a minha vida. Minha casa, minha. Porque hoje eu tenho, graças a Deus, um pago aluguel, tenho a minha casa que eu construí. Mas, é assim, nós estamos vendendo, né? Estou vendendo para dividir, dar parte dela e tudo e ficar com a minha. Mas é reconstruir a minha vida. Meu sonho hoje é reconstruir. Não vai conseguir. É. E não tem outra forma, se não for com trabalho. Reconstruir novamente a minha vida. Não sei se uma nova família, talvez, né? Se Deus me der essa oportunidade, novamente. Mas, é assim, hoje eu quero reconstruir a minha vida novamente, né? A casa, o carro e tudo. A gente tem que estabelecer o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Para não... Se a gente pensar macro, você não chega, né? Você tem que pensar nas coisas primeiras que tem que vir aí. E investindo nisso. Você valoriza bem a vida, né? Eu acho legal isso daí. Sim. Você tem, assim, três pilares importantes de valorização da vida? Quais são pra você? Três coisas que você mais valoriza na vida? Cristo, porque se não fosse ele ter me resgatado de onde ele me tirou, eu nem vivo hoje, estava. É a família e o trabalho. Essas três coisas, o cara que tentar viver sem isso, ele não consegue. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Muita coisa, muita coisa, assim, se divide. Eu, quando pregava a palavra, eu sempre começava com essa frase. Três coisas que você precisa saber fazer na sua vida. Ouvir a palavra, entender e colocar em prática. Tenta tirar qualquer um desses, você vê, você não consegue fazer nada. Porque se você ouvir e não entender, você não coloca em prática. Se você ouvir, entender e não colocar em prática, não adiantou nada. E se você não ouvir também, você não faz mais nada. Então, é assim. E tudo na nossa vida, a gente precisa ter a nossa fé, a nossa família e o trabalho. Esses três pilares aí, isso eu, né? Eu não digo que sou, porque eu não sou dono da verdade. Mas, assim, para mim é isso aí. A família, Cristo, família e o trabalho. Respondido. Não dá para andar sem. E de todos esses anos aí, tem alguma pergunta, assim, você fala, que você gostaria que alguém fizesse, nunca fizeram? Alguma coisa para, pô, porque ninguém me perguntou. Não sei te dizer, em relação ao trabalho, né? Ao trabalho. Ao trabalho. Não sei te dizer. Eu acho que, assim, que alguém quisesse fazer e não fez. Muitas perguntas foram feitas. Eu não me lembro, sinceramente, se teria alguma. Talvez eu tivesse que fazer diferente. Escolhas é uma coisa muito difícil, né? Então, eu fiz escolhas. E eu tenho convicção disso. Escolhas erradas, no ramo imobiliário mesmo. Para onde ir? Parcerias, às vezes. Isso. Parcerias que não... Por que você foi para lá? E por que você não veio aqui? O Marcelo Bonanato falou isso para mim uma vez. Ele falou assim, eu fui receber um prêmio e ele me chamou de canto. Ele falou, está vendo esse cara aqui? Você tinha que colar em mim, cara. Você tinha que ficar mais perto de mim. Eu não sabia que você estava assim, você estava passando por essa situação. Era uma convenção lá, que a gente estava, da Elba. E ele falou assim, você tinha que ter colado em mim, cara. Eu não sabia que você estava passando por esse período. Mas se você estivesse em mim, você estava bem. Mas hoje estava bem, estava recebendo ali. Mas ele ficou sabendo de um período que eu passei. Ele falou assim, você tinha que ter ficado do meu lado. Por que você não ficou do meu lado? Então, é... Mas eu não sei te dizer qual a pergunta. Sinceramente, agora você não pegou. Tá, vamos para uma pergunta legal. Uma celebridade. Qual celebridade, assim, que você escolheria para ser seu amigo? Fala, puta, esse cara... Ah, Silvestre Stallone. Stallone? É. Por que, cara? Ah, com certeza. Superação total também, né? Conheço a história dele. Conheço a história dele toda. Conheço a história dele, cara. Aquele cara ali... Foi rejeitado, né? No cinema. Ele nasceu puxado pelo fórceps, né? Com isso que a boca dele é torta. Ele já começou nascendo difícil. Você respondeu rapidinho, cara. Não, mano. Esse cara era qualquer um que me perguntar na rua. Tirando a religião de lado, a crença, qualquer pessoa que você quisesse falar, o cara que você quer conhecer, Silvestre Stallone, pela história de vida dele, o lance de vender o cachorro... Para depois comprar o cachorro de novo. É, eu sei da história. Ninguém acreditava no cara. Mas não é porque ele é o Rambo, não, né? Não, não, não. Até porque eu assisto os filmes dele quantas vezes eu puder assistir, né? Do mesmo jeito. Principalmente aquele mais comum, que é o Rambo 1, que ele entra na cidade, não permite que ele entre e tal, aquele negócio todo. Então, assim, você quando é desacreditado, e aí eu digo por mim, porque quando você começa a ter bons resultados em determinada área, todo mundo acredita em você. Mas na hora que você passa um determinado perrengue, que as pessoas não acreditam em você mais, e eu vivo isso hoje na minha profissão, o que acontece? Você olha para um cara desse aí que ninguém acreditava? Ninguém acreditou. Ele precisou fazer sozinho para que as outras pessoas tivessem, vissem ele depois de outra forma. Então, uma celebridade que eu, com certeza, gostaria de ter como amigo é esse cara aí. Cara, agora assim, descontração total. Gerri Adriani. Esse nome? Sua mãe era... Não, meus avós, cara. Seus avós que deram o nome? Não foi nem sua mãe? O meu nome era para ser Carlos Alberto, jogador da seleção. Pô. É, meu pai queria colocar esse nome aí. Mas meus avós não deixavam, né? Porque eles eram apaixonados aí pelo Gerri Adriani. E é um cara que devia fazer muito sucesso, porque quando eu nasci ele tinha 18 anos, era rádio, não tinha internet, não tinha nada. Esse cara já fazia sucesso a ponto de alguém colocar o nome dele no neto, né? Por exemplo. Então, meus avós que gostavam muito dele. É, ele fez parte dele. Era o ídolo da jovem guarda de 60. Sim, era bonitão. O cara, ele tem a voz dele muito bonita. Depois ele estourou em 65 com querida, né? É. E depois ele veio com doce... Doce, doce amor. Doce, doce amor. Então, é, mas você sabe, cara, que eu gosto pra caramba do nome. Eu gosto. E tem uma... Mas já teve alguma brincadeira, assim, do cara chegar e falar, ó, chamar você no... Eu lembro até hoje, eu com sete anos de idade, entrando na sala, eu cheguei atrasado, e eu tava com o bom e velho saco de arroz tio Chico, com um caderno dentro de uma caneta, um lápis, sei lá, e... um chinelo de dedo, e a professora Dona Áurea, foi minha primeira professora, ela apresentou eu pra classe, eu entrei depois, ela apresentou pra mim, esse aqui é o Gerri Adriani, todo mundo riu, eu comecei a chorar, foi o impacto na hora. Bullying. Na hora, já começou. Já foi bullying, cara. O bullying já começou ali. Então, todo mundo fala, ah, o Tom Gerri, é o Gerri... É. É, eu tocava na igreja, na comunidade Palavra Viva do Bandeira, e quem tocava comigo era o... Rapaz, esqueci o nome dele, ele era treinador de goleiro do São Paulo, do Rogério Senne. É o... Daqui de Mogi, o cara era de Mogi. É, ele morava no... Na Rua Lara, naquele prédio grandão que tem ali, o Monte Verde. De Monte Verde. Ele morava ali. Ele... Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele tocava comigo no louvor da... Eu sei que o sobrenome dele, o nome dele é alguma coisa Tom. E aí, agora fala, ah, bom, então quem vai tocar aí agora? Então sempre fizeram essa piadinha. Mas você sabe que no ramo imobiliário tem uma coisa muito legal. Eu nunca tive que usar apelido. É, porque... Eu fui trabalhar na Coelho da Fonseca. Sim, sim. E a Coelho da Fonseca tinha 250 corretores. E às vezes a gente fazia escala lá, tinha 75 corretores lá. Tudo com apelido. A gente fazia. Ia pro plantão, depois voltava à tarde, ia pro escritório pra atender ligação. Cara, com tanto corretor, nunca tiveram homônimo. Eu nunca tive que usar apelido. É, porque tem corretora Flora, Flora não sei o quê, corretor... É, o Will Smith, pô. Meu amigo Will Smith. Um abraço pro Will Smith. É, então, eu graças a Deus, eu nunca... Não que isso fosse ruim, mas é assim, eu nunca precisei usar, porque eu nunca deparei com o Gerard Reane no plantão. Nunca... Então, o cliente chega lá e fala assim, ah, não lembro o nome dele, é difícil. Eu sempre faço essa brincadeirinha, né? Porque, olha, eu sou o Gerard Reane original, porque o falso morreu e tal. Então, não dá pra esquecer meu nome aí. Eu sempre brinco assim. Você usa o gancho, né? É, eu levo assim, a brincadeira, na verdade, que o pessoal faz, eu aproveito pro meu lado. E vai pro seu lado. É, mas eu gosto tanto do meu nome. Você nunca achou nada... Não. As pessoas falam Tom e Jerry. Por incrível que pareça, a maioria das mulheres me chama de Jerry. Eu não sei se elas têm uma dificuldade de falar o nome, a pronúncia. É o Jerry, né? Então, a maioria das mulheres me chamam de Jerry. Não sei se é porque o nome parece ser inglês ou não, mas não é. Pô, cara, mas, ó... É, porque eles conhecem o nome por causa de Jerry Wilson. É, cara. Ah, eu não... Não? Não. Não sei chegar, não. Meu irmão não escapou, não. Meu irmão ficou amarildo. Ficou amarildo? É, porque era da... Da seleção. Meu irmão ficou amarildo. Mas é legal também. É, um nome legal também. É, não é nome que consta... Você sabe que o meu, o meu também é dessa época. O meu era por causa dos vips, que tinha o Márcio e o Ronald. Cantava aquele... Meu Submarino Amarelo, que eles fizeram aquela regravação dos vips, né? Ah, do... E ela, o Submarino do Vito. Eu falo para os meus filhos, eu falo forte, que a minha mãe escolheu o Márcio, porque senão ia ser Ronald. Puta, eu ia ser Ronald. Ia virar Ronaldo, bicho. Café com Ronald hoje. É. Ronald McDonald, né? Falar com o Ronald McDonald. É, sempre tem uma... Mas eu não... Acho que o apelido... Eu nunca peguei apelido, nunca tive um apelido, mas acho que vai muito de quem recebe. Se você recebe o apelido e leva mal, alguma coisa, ele pega, né? Se tentaram colocar, eu não lembro. Eu sempre gostei muito do meu nome por causa disso. Cara, eu vou fazer uma pergunta que uma vez a gente... Eu quase que fiquei num plantão com você, depois eu também vi que não era para mim, que era um mojito tal. E, cara, eu nunca entendi o lance da tal da roleta. Eu nunca vi a roleta. Ela existe? Existe. Até hoje. Existe até hoje. Porque eu falei, eu acho que hoje eu vou ficar para ver a roleta, eu fui embora, não fiquei a tempo de ver. Sim, sim. A roleta hoje, ela ficou muito difícil, porque na época em que a gente começou a trabalhar, eram menos pessoas no plantão. Você tinha mais oportunidades, né? É aquela de bolinha mesmo? De número? Não, às vezes você tem no celular, eu tenho aí o do sorteio. Às vezes é no papelzinho mesmo, escreve ali, tudo dobra, joga lá. Então, a roleta é isso aí. Quem chega primeiro coloca o nome na lista, vai colocando. Então, se você, vamos supor, a roleta, o sorteio vai se dar às nove horas. Você chegou lá às oito e vinte, o primeiro. Aí você coloca lá o número um, o Márcio, o GR2. Ah, mas não importa, então? Não, não. Aí que está. Até nove horas é por ordem de chegada. Então, se entrar um cliente, Ah, o Márcio atende. O Márcio atende. Tá. Quando der nove horas, morreu aquilo ali. Então, agora... Vai no sorteio. Márcio, pá, 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 pá. Aí sorteio. Aí você, quem tira primeiro? O Márcio é o número um. É ele que tira primeiro. Então, os papéis são feitos com números. Então, você vai lá e tira um papelzinho. Se o seu número é cinco, você é o quinto em atendimento. O problema são quando tem duas empresas. Tá. Porque se você tirou cinco e a empresa lá tirou o cara da outra empresa tirou o... Você tira o sorteio de empresas e de corretor. Então, a sua... Até o cinco de um, cinco de um? Isso. A sua empresa tem dez corretores. A minha empresa tem mais dez. Mas quem que é o número um de empresa? É você. Então, significa que o número um que você tirar é o um do um. É o primeiro cliente que chegar. Mas o número um da minha empresa, a minha empresa é o número dois de sorteio. Ele é o segundo. Ele é o um da minha empresa, mas a minha empresa é a segunda em atendimento. Então, ele vai pra dois. Então, o Márcio é um, ele é dois. E aí, vai intercalando. Então, se você tirar cinco e a sua empresa é o número dois, você vai pra dez de atendimento. Aí, bota... O resultado que deu, bota na recepção. Sim. E aí... Entrega pra menina, a menina coloca no computador e ela vai chamando conforme vai a ordem de chegada do cliente. Pô, mas aí... Mas é... Até isso, né? Porque eu entendo o seguinte, às vezes o cara tá num número legal pra atender, mas às vezes pegou um cliente que não tem nada a ver, mas o cliente bom veio depois. Então, aí que eu tá. eu costumo dizer eu costumo dizer que a sorte não é o que você pega. É o cliente que você atende. Você já deu essa sorte de ser um dos últimos e pegar... Já, porque nem sempre ser o último é ruim. É. Sabe por quê? Na ordem de atendimento telefônico de cliente interessado, é o contrário. Se eu peguei o número dez de atendimento e eu sou o último, quando tocar o telefone pra atendimento, eu sou o primeiro. É de trás pra frente. E eu já vendi no plantão sendo o último e o primeiro não vendeu. Você sabe que esses dias eu conversei com uma corretora e ela também, ela tá fazendo o terceiro na imobiliária de um amigo e tá fazendo esse plantão em Suzano. Até, não sei se é Miraflores, também é um nome, Morandi, negocinho. Sim. E ela falou, poxa, eu fui a primeira e não foi nenhum cliente, cara. É? Ficou o dia inteiro lá e ela falou... É aí que eu falo, nem sempre a sorte é de quem pega em primeiro. Ficou ela e mais uns dois lá. Eu era a primeira. E hoje, hoje tá acontecendo muito isso, eu não sei se você vai perguntar isso, mas é assim, o que que acontece hoje? O corretor que depender só do plantão, só de cliente chegar pra comprar, não vai vender. Não, esse aí já faz parte do dinossauro, isso aí já não dá mais. O plantão você tem que buscar de alguma forma o cliente, que a gente não sei se a gente já falou sobre isso, sobre o tráfego pago, sobre trazer o cliente de alguma forma pro plantão. Você não pode viver só da visita, porque hoje o cliente tá de uma forma hoje, ele tá plugado, ele tá ligado em tudo. Então, ele pega o celular dele e começa a procurar. A oportunidade. Ele tá na rede. O cliente hoje não tá vindo ao plantão, ele tá na rede. Nem nas imobiliárias, tá sombendo. Acabou. Se eu não trouxer ele de alguma forma, não vai vir. Tem que panfletar, algum trabalho tem que ser feito externo, o trabalho hoje é de dentro pra fora. Mas, cara, eu vejo assim, a panfletagem, você ainda acha que funciona? Eu... Olha, a panfletagem hoje ela tá servindo mais pra comunicar, dizer o cara, a construtora tá aqui, tá construindo lá. mas dificilmente ela vai dar o retorno direto pro cliente. O que pode acontecer é como que você faz isso. Eu costumo dizer que eu faço um teatro em casa antes. Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. Então, quando eu voltei a trabalhar, que eu fui pra Suzano, Suzano, você ainda pode fazer panfletagem na rua. Então, parte da manhã eu pegava, eu fazia o que? Panfletava? Etiquetava. Shopping lá? Etiquetava. Eu ficava no meio-dia, eu tava na curva ali do semáforo de três tempos do shopping, Suzano. Ou então, tava perto do semáforo do Semar, de carro em carro. E eu olhava e falava, não esqueça, Gerra Adriane, se comprar eu canto, não tem problema não. Esse doce amor. É, canto, você pega um violãozinho e leva lá e canta. Então, assim, eu falava e levava uma brincadeira, um sol de rachar, meio-dia. Cara, é o seu trabalho. Teve retorno? Teve retorno. Teve retorno. Você vendeu um? É, se vendeu um, já pagou. Pagou. É. Então, é assim, é um trabalho árduo, mas é o trabalho, é a profissão, cara, não tem outro jeito. O cara que fala assim, ah, não quero fazer isso não. Eu falo, filho, é a diferença do que vence ou não. Sabe? Então, é assim, você tem armas pra ser utilizada a respeito, então, você tem que buscar seu cliente. Café com chefão de volta. Vamos lá? E aí, Geri, vou fazer uma pergunta bem legal pra você. o pessoal vai querer, o pessoal quer saber, você está com 23 anos no mercado, e como que você está lidando aí com essa nova geração de corretores aí, que eles estão bem diferentes da nossa época, eles já pegaram um bonde andando com tecnologia, com Instagram, redes sociais, é TikTok, eu acho que você, assim como eu, a gente veio daquela evolução que a gente foi sentindo aos poucos, máquina de escrever, fax, telefone... é, a minha HP, por exemplo, está na minha gaveta, já tem uns três anos, eu acho que... o telefone celular, que não é celular, é o telefone imóvel, eu acho que nos anos de 2000, começou essa evolução pra gente, onde a gente viu os negócios, até mudaram muito, a gente começou a poder sair mais da imobiliária, a gente era muito, ficava muito interno, porque a gente dependia do telefone, então as coisas mudaram, só que hoje eu vejo aí os novos corretores, com muito entendimento dessa era digital, eu sinto essa deficiência de acompanhar, eu tenho essa dificuldade de acompanhar, às vezes meus filhos mesmo falam, pai, tem que, todo dia está subindo imóvel, fazendo isso, aquilo, e você, o que você está sentindo disso aí? Então, na verdade, essa dificuldade eu senti quando eu voltei em 2020, pro ramo, né, que eu fiquei aí cinco anos e meio, e em cinco anos e meio muda muita coisa, principalmente se a gente falar em tecnologia, e eu vi que o trabalho já estava diferenciado por causa disso, por causa da mídia, por causa do celular... Comunis, CRM... É, então é o seguinte, o mercado... Os leads, né? Os tais leads, né? Exatamente. O mercado está aí para todo mundo, tá? Tem o antenado, e tem aquele mais experiente, que não tem tanta experiência, mas o grande segredo hoje é isso, a gente tem que trabalhar na credibilidade, você tem que fazer seu trabalho pela internet, e tentar trazer o cliente até ela, de forma que ele acredite em você, que ele venha e tudo, porque é muito difícil, é muito difícil. As pessoas estão acostumadas hoje a serem acessadas, a serem... Você mandar... Escadas, né? Você mandar... Com a desacres... Mensagem, com foto, caiu-se numa... Meio que numa zona de conforto. Então, hoje em dia, é assim, você tem que usar aquilo que a gente estava falando da comissão, do dinheiro, usar o teu dinheiro ao teu favor nesse sentido. Investir. É no tráfego pago, né? Na divulgação. Escolher um texto bem... Bem... Bem esclarecido, para o cliente ir para chamar a atenção. Saber fazer umas fotos. As fotos e tudo, é uma das coisas que eu quero investir. Futuramente, eu quero comprar uma câmera boa, porque eu trabalho com imóveis de alto padrão também, é bom você fazer uma filmagem boa, que nem sempre no celular acaba ficando bom e tudo. Investir também, em celular também, com a tecnologia melhor, porque hoje em dia é isso, é buscar o cliente lá fora. É falar para ele do teu produto, ser bastante claro a respeito do teu produto, bastante honesto, para que ele venha até o produto, né? Eu preciso também, esse tipo de investimento eu quero fazer, principalmente o tráfego pago, nas mídias que são pagas, porque ali você tem uma vantagem que você seleciona por idade, por idade, por renda. Início certo, né? Exatamente. Eu não vou colocar, ficar colocando imóvel de um milhão e seiscentos mil reais em rede social, que o pessoal fica ali trocando ideia de coisas que não tem absolutamente nada a ver. Qual você usa mais? Hoje eu trabalho muito com o Marketplace, com o Instagram e com o Facebook. Mas eu estou trabalhando ainda de forma mais amadora ainda. Eu preciso investir nessa... Eu estava ontem fazendo um estudo a respeito disso que ele estava falando. Eu estava falando em estudos sobre tráfego pago, né? Como os passos, né? Para fazer. E eu tenho visualizado muito isso. Eu não tenho investido tanto, porque hoje como eu trabalho por CLT e também na corretagem, né? Dia sim, dia não. Eu estou precisando me organizar em relação a tempo. Porque não adianta mandar para você uma proposta e você falar Ah, eu quero ir lá amanhã e amanhã não está lá. Não, eu tenho que organizar a minha vida em relação a isso. Mas, investimento. Na área tecnológica, hoje, pura e simplesmente mandar um WhatsApp não está funcionando. Você precisa investir, usar o teu dinheiro. É que às vezes, a gente quando está começando, pega lá uma grana e você fala Pô, vou gastar, né? Vou pagar, você não pode esquecer que a tua profissão precisa de investimento. O teu marketing pessoal precisa atualizar. E você que já rodou em muitas imobiliárias, né? Nós, né? Sim. Você acha que as imobiliárias, por que elas estão tendo tanta dificuldade de conseguir corretor? Na tua visão aí. Primeiro que o mercado que está sendo mais procurado pelos corretores é aquele que o corretor coloca na cabeça dele que é a quantidade. Ele acha que vai entrar no empreendimento, no lançamento, vou vender 20 apartamentos, 15 apartamentos. Então, ele direciona para isso. E algumas, não digo todas. Vamos dizer as de terceiros. Elas estão com mais dificuldades. O lançamento, você sabe que é. na hora que abre o lançamento tem 500, cara. Sim. Eu acho que essa forma de trabalhar do corretor de... Do empresário. De plantão. Ah, tá. Do que trabalha com lançamentos, ela tem que, de alguma forma, começar a entrar nas imobiliárias. Por que que eu faço divulgação para vender apartamento em lançamento na planta? Divulgo, pago, tráfico pago. Tá. E por que que eu, sou corretor da imobiliária, não faço, não vou nessa linha? Se tá dando certo pros caras, vai ser dada pra mim. É mais difícil? É mais difícil vender o terceiros. Mas, assim, se você não vê, você não consegue imaginar que tem. Então, eu preciso jogar essa casa na internet também. Eu preciso começar a trabalhar dessa forma, Gastar um pouquinho com mídia pra levar cliente até a tua imobiliária. Do teu nome, né? Do teu nome terceiro jogado. É, isso daí, eu mesmo, eu entendo o seguinte, tá, Ger? Eu acho que a dificuldade das grandes imobiliárias aí de terceiro, eles enxergarem que o que eles oferecem hoje, qualquer corretor consegue. Sim. É o que a gente tá falando. Então, eu recebo vários convites, cara, recebo mesmo. Já dei uma rodada aí, trabalhei com muita gente legal, e não fiquei. Eu falei, pô, por que que você vai embora? Eu falei, meu, eu não quis dizer, falei, olha, isso que você faz aqui, eu consigo fazer. Sim. Nós tivemos uma época, anos 2000, que nós corretores não tínhamos acesso ao dinheiro pra pagar o jornal. Então, por que que tinha corretor nas imobiliárias? Porque eles tinham anúncios de jornal. Sim. Né? Páginas, meia página. É, era o veículo que tinha. Eu, quando eu tive o meu escritório, né, e eu nunca tive problema de não ter corretor. Por quê? Porque eu investia naquilo. E o corretor, aquilo ele não tinha acesso. Sim. Ele não ia fazer meia página de jornal, era caro pra ele. É. Né? Então, eu vejo que hoje, eu acho que o pessoal tá reclamando que não tem corretor. Onde você vai? Ah, tinha dez corretores. Ah, hoje só tem um. Eu tô falando que, esses dias eu falei pra um empresário, eu falei, ó, se vocês não mudarem, as imobiliárias vão servir só pra estagiário. eu vou fazer estagiário. Tem que haver uma condição diferenciada, não sei, eu não sou do ramo de terceiros. É até a motivação financeira também. Alguma coisa tem que ter, pelo seguinte, o corretor de terceiros, ele é um corretor mais técnico, ele é um corretor com um know-how melhor, assim, vamos dizer assim, por quê? Cara, ele tem que mostrar um imóvel pro seu, pro cliente, ele precisa mostrar três, quatro, e às vezes esses imóveis ficam aí a distância de meio quilômetro, um outro, um quilômetro, então você tem um custo, tem um gasto com gasolina, você tem um gasto com, sabe, você vai se expor lá fora, o corretor de lançamento, de empreendimento, ele chega no plantão, cara, tudo que ele tem pra vender tá ali numa torre. Tá ali. Na torre, ele não sai dali. Salve-se são aquilo que eu falei, a mesma construtora que eu trabalho, tem um outro empreendimento aqui, pô, esse aqui não serve pra você, eu tenho outro aqui, ó, é da mesma construtora, e tal, então nós vamos levar. Mas isso é mais raro, o cara que geralmente faz um plantão, ele faz aquele plantão, ele não precisa sair dali, ele se locomoveu até ali, chegou ali, ele fica ali o dia todo. O terceiro, ele obrigatoriamente tem que sair pra mostrar o imóvel dele. E captar também. Não é só isso, ele tem que trazer a mercadoria. Então, é um trabalho mais específico e muito mais trabalhoso. Ele tem que avaliar. Tem que ser dado uma condição pra esse cara diferente. Ele tem que avaliar e esse posicionamento da avaliação é importantíssimo. Sim. Quer dizer, o dono da imobiliária não tá nem a... Você que avaliou, avaliou, não tá ganhando nada. É, exatamente. A gente faz de graça pra... Então, tem determinados incentivos que tem no empreendimento de lançamento que não tem no... Terceiros. No terceiros. E esse corretor, ele tem um baita no valor também. Porque ele, é aquilo que eu falo, pra mostrar um imóvel, ele tem que ter três, quatro, até pra dar opção pro cliente. E, ó, tem cliente que conhece mais imóvel que o cara. Você chega com o carro na frente da casa, e fala assim, ah, essa casa aqui... Já vi. Eu já vi. Essa casa tem uma infiltração lá na cozinha. O cara tá conhecendo o imóvel mais que você. Então, é uma área que precisa de uma atenção melhor. O corretor de terceiros, ele precisa ter uma atenção melhor nesse sentido. Eu também acho. Porque ele chega ali e... Ele vê que não compensa. Porque, assim, tudo bem, tem que haver um investimento por parte do corretor. mas, caramba, se só ele tiver que investir, aí é o que você falou. É melhor eu trabalhar sozinho. Sozinho. Eu monto. Hoje em dia tem co-working na cidade que você aluga lá, sala lá, leva lá o teu cliente, fecha o negócio e acabou. Eu fiquei nesse processo há um bom tempo. Tanto é que tem... A maioria dos empreendimentos hoje tá lançando com co-working já no prédio. Eu mesmo fiquei... Fiquei aí... E tive sucesso. Tive vendas. Falei, pô... O cara, vem trabalhar comigo. O que você me oferece. Exatamente. Não sabe. Aqui tem não sei quantos lidos, aí você pergunta para o corretor que está lá falando. É o mesmo lido que eu não consegui vender, ele vai passar para você. Não tem, não. Então, tem... Tem diferença, né? Do tipo de corretor. Vamos lá. Fazer mais uma pergunta boa aqui. Tem umas perguntas meia malucas aqui. Tem alguma rotina de autocuidado, procurando engordar, faz uma dieta? Cara, aquilo que eu falei, eu vim de 140 e poucos quilos, vestindo 56, e hoje eu estou vestindo 42. Mas eu já ganhei um peso aí no final do ano. Então, é assim... Eu ganhei dois. Eu ganhei dois pesos já. É? Já ganhei um pouco aí, mas eu não faço, não. Geralmente, às vezes, eu vou trabalhar no outro trabalho que eu trabalho de CLT, trabalho de bicicleta. Às vezes, vou e volto de bicicleta. Mas eu vou entrar agora porque a minha filha falou, pai, você deveria aproveitar que você perdeu mais de 48 quilos. Que você perdeu tanto peso e transformar isso em massa magra. 48? É, porque eu tinha 148 quilos. E aí, em novembro do ano, passado... Você é gordão assim? É que você era grandão. Você é grandão, né? Você é alto, né? Em novembro... Não, não sou nada. Eu tenho 1,80. 1,81, sei lá. O ano passado, em novembro do ano retrasado, eu estava com 122 quilos. Aí, em novembro desse ano que passou, eu cheguei a 94. Então, eu perdi aí quase 30 quilos. Está certo que eu passei por um período de dificuldade, como eu te falei. Perde a fome, né? Agora, independente disso, independente disso, Márcio, eu quero aproveitar que eu vim de um número 56 de calça para 42 e transformar isso em massa magra, né? É a hora. Porque eu tenho muita facilidade para ganhar peso. A gente sabe, né? Para a gente perder peso, tem que daqui a pé se usando. Você é chegado à academia? Não, não fui ainda. Eu preciso me organizar para isso, mas eu sou meio que, se eu for, eu vou pegar pesado. Eu tenho ido, eu passo na frente, volto, mas não entra. Não, mas eu preciso... O chefão passa, a academia entra, volta e não entra. Eu preciso fazer por questão de saúde mesmo, aí preciso fazer e aproveitar que eu perdi, né? Vamos fazer umas perguntas aqui que nós já temos um finalzinho, irmão. Você já está... Gerri, você acredita em alguma teoria da conspiração? Pode ser um momento político aí, não sei o que você está achando desse momento político aí. Cara, eu acredito sim, eu acredito sim. Tem, assim, da mesma forma que tem gente boa em tudo que é lugar, tem gente ruim. E eu acredito, eu acredito muito que as pessoas estão olhando muito os próprios interesses, né? Então, é assim, se eu tiver uma posição de poder e eu sei que tem um cara que ele pode chegar numa posição maior se eu apoiar ele e isso vai me beneficiar, eu vou ajudar esse cara. Então, isso acontece muito. Acontece muito. Isso, está acontecendo muito. Eu acredito sim. A gente falou aí de tecnologia, né, cara? Nós estamos em 2024. Você tem, assim, você que é um cara meio visionário, assim, como as coisas estão andando para esse mercado aí? Você acha que vai existir algo mais novo do que já tem? Você imagina algum tipo de... Não, eu acredito que vai. Vai porque a tecnologia está mudando muito, né? A gente tem que ficar ligado se isso aí realmente vai vir para beneficiar ou não, né? Porque o ser humano está sendo muito substituído hoje, né? Está sendo muito substituído. Eu imagino alguma coisa assim, cara. Eu posso falar... Você imagina se tem a ver com o que eu imagino? Não, eu posso falar, por exemplo, do ramo que eu estava trabalhando período que eu fiquei cinco anos e meio na Coca-Cola. Cara, quando eu entrei lá era da pedra e não era muito longe. Nós estamos falando de 2015. Sim. Tudo era manual. Paletização, manual. Foi sendo mandado um monte de gente embora, um monte de gente embora, porque foi automatizando tudo, cara, o computador. o máximo era que eu via as garrafinhas passando e só lacrando, né? É. Hoje acho que nem isso. Então, muito trabalho lá que era mecânico, que era manual, foi sendo automatizado. Aí você vai alocando aqueles funcionários, aqueles colaboradores em determinadas áreas. Mas chega uma hora que satura. E aí parte daquilo ali vai embora. Então você vê que a fábrica vai enxugando, porque a tecnologia, o computador, ele está tomando. o profissional de TI, ele está com emprego garantido durante muito tempo. Eu vejo, isso aí estou falando pelo chefão, eu vejo o futuro próximo, não é bem próximo, próximo às pessoas. Eu acho que, eu penso que a pessoa vai entrar no imóvel, lá já vai ter uma TV, ele vai sozinho, é um QR code, abre a porta, vai ligar uma TV, vai passar planta baixa, planta do encanamento, ele vai subir esse cara sozinho, a porta vai se abrir, aí outra pessoa, outra câmera, ou TV, vai estar falando com ele. É um tour virtual. Talvez não esteja tão próximo, mas eu acredito que vai chegar. Eu acredito que vai chegar. Aquele robozinho andando pela casa com a pessoa. Aí que eu falei para você de cativar a clientela, a tua carteira, a tua agenda, tudo, para que quando chegar a esses momentos, o cara sinta a falta do teu atendimento, do atendimento do cliente, do olho no olho, das alternativas ali, e tudo, até porque na hora dele ter dificuldade, ele vai precisar procurar você. E o computador, você não sabe, o computador não tem esse negócio de empatia. A empatia é inerente ao ser humano. Ele não vai te dar um abraço caloroso. Então, são coisas diferentes. Vai chegar a época mecânica, vai, mas aquele que gosta de ser atendido mecanicamente vai procurar isso. Aquele que gosta de um atendimento pessoal, uma coisa da família. Isso que você está falando é muito interessante. É o meu pensamento. Eu vejo muitas imobiliárias afastando o cliente. Eles estão entrando nessa era de... Parece que não interessa mais trazer o cliente para dentro do escritório. buscar. Mas, querendo competir com tecnologias que já existem. Hoje eu vejo na locação o quinto andar. O locador não conhece o quinto andar, não conhece ninguém de lá. Não tem... Tudo é pela plataforma. Eu quero deixar meu imóvel, aí marca um dia e vem um cara e faz as fotos. A pessoa que aluga não vai em lugar nenhum a não ser na plataforma. A documentação é digitalizada, a assinatura é... E você sabe que tem um perigo muito grande. Se você entrar num estande onde só tem a computação, só tem o computador, para você efetuar a tua venda, você tem que deixar na internet ali os teus dados pessoais, o teu CPF, o teu endereço, você tem que deixar a sua vida ali. Que é aquela documentação que você entregaria na mão de uma pessoa que você está colocando no computador. Não, está ali digitalizando e mandando. É assim, da mesma forma que tem alguém ali, alguém vai recolher esses dados. Vai. Então, você também está se tornando vulnerável a partir do momento que você se adapta a um tipo de coisa dessa. O corretor, eu vou procurar ele se ele me fizer alguma coisa errada. Mas você vê pelos números... A máquina não. Mas você vê pelos números o aumento. Hoje, essa plataforma vale mais de bilhões. Então, você fala... Só que eu estou vendo imobiliárias querendo fazer, talvez, a mesma coisa. Às vezes, eu até falo, gente, trabalho é diferente. Tenta trazer de volta. Sim. O cliente não está mais indo mais imobiliário. Então, é preciso ser conquistado. É aquilo que a gente está falando. Você tem que conquistar... Acabou aquilo. Vem tomar um café comigo. Vamos... Poxa, eu tomava café com a minha escolhinha, ganhava bolo, ganhava... O que eu vi em um determinado tempo, antes mesmo de eu parar e tudo, é que alguns maus exemplos tinham no mercado de corretores que o cliente acabava sendo afastado. Por causa de atitudes. Eu venho de uma época onde o cara via você atendendo, ele chegava na sua mesa, um gerente qualquer lá, chegava na sua mesa e via que o cliente tinha um potencial. Eu falei, não, por que você vai dar 25 mil de entrada a isso? Pode dar 500. Dá 500 de entrada, paga 500 para mim por mês e fica com 6 unidades. Eu vendo para você elas em 6 meses. Não vende. E não vendeu. Eu estou falando de fato. E não vendeu. E tem um cliente que encontrou comigo no Davó e ele falou para mim, se eu encontrar aquele seu gerente lá, eu dou um tiro no meio da cara dele. ele falou isso. Porque eu perdi muito dinheiro. Não vendeu nenhuma unidade, não foram vendidas nenhuma unidade. E o cliente, então é assim, aquilo que eu falei, que o Marcelo Alonato falou, se tiver que mentir para o cliente, não venda. Faça o seu trabalho. É um negócio muito legal que diz, até na Bíblia fala, seja fiel ao teu senhor, seu gerente, seja ele mal ou bom. Porque o senhor, esse com letra maiúscula, a seu tempo te fará justiça. Então é o seguinte, tem que ser fiel, seja ele bom ou bom. Mas é assim, dentro do meu trabalho, de tudo aquilo que eu fui formado para fazer, o cara não vai entrar no meu trabalho e fazer uma mentira para o meu cliente, eu levanto da mesa e ele está falando que vai, eu não estou falando nada, o meu trabalho é esse aqui, eu estou fazendo para o senhor. Porque, às vezes você se arrisca por uma pessoa que tem uma condição extremamente mais confortável que a sua e depois te deixa na mão e você acaba assumindo o BO. Porque você assume e assina embaixo de uma coisa. Mas esse daí é aquele, vamos dizer, vamos pensar assim, aquele corretor que hoje não fica no mercado. Ou tem que ficar se escondendo. Ficar se escondendo. Eu posso andar na rua de boa, ando na rua de cabeça erguida. Agora, Gerra, é o seguinte, você me prometeu uma história engraçada. Eu falei, você vem, mas... Tomara que seja engraçado. Para mim foi muito engraçado, porque a gente vive essas coisas. Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio aí? Você sabe que hoje a fiscalização, a fiscalização do Cresce hoje, ela não é mais ostensiva, né? Geralmente é por denúncia, né? Não, tá vindo pelo teu anunciozinho na internet, irmão. Isso, também. Então tem que abrir o olho. Aquele que tá aí legal aí, que fica esperto. E houve algumas situações que aconteceram, né? Eu tava gerenciando um plantão e o corretor me ligou desesperado e eu vi que tava acontecendo alguma coisa. Eu achei, como eu já presenciei, já vi assaltos em plantão e tudo. Você falou, pô... Alguma coisa tá acontecendo com ele, tava muito agoniado, desesperado. Caiu a torre, né? Eu fui lá, no empreendimento aqui da Vila Oliveira. Quando eu chego lá, eu vejo um carro parado e tal e eu não vejo o corretor na mesa, as coisas dele, tudo lá em cima e procurei, procurei. Então, aberto, o Deus da... É, o cara tava escondido atrás de uma mesa lá, escondido, desesperado, agachado. Falei, o que tá fazendo aí? Ele falou assim, olha lá o carro lá na frente. Falei, o quê? A fiscalização chegou e o rapaz que tava comigo aqui, que tem o Cresce definitivo, saiu e eu não tenho, eu tô sem o Cresce. Eu falei, tá, mas qual o problema, né? Falei pra ele, o carro que chegou ali, da fiscalização. Eu falei, é, mas... Falei, não, peraí, peraí. Vamos começar. Aí eu falei, vamos começar de novo. Você tá falando da fiscalização do Cresce? Ele falou, é. Falei, não, levanta daí, vem cá comigo. E embaixo da mesa, né? É, falei, ele lá escondido, falei, vem aqui, vamos dar uma olhada. Falei, o que você tá lendo ali na lateral do carro? Ele olhou assim, CREA. Falei, então, é CREA. Aí é o conselho regional dos arquitetos, engenheiros, arquitetos, urbanistas. Engenheiro, arquiteto e tal. Esses caras aí estão aí pra fiscalizar a obra, o engenheiro, ver se tá tudo ok aí, como é que tá o andamento da obra. Só que o carro é igualzinho, é preto ou escrito em dourado. Do Cresce, não é esse, isso aí é do CREA. Isso aí, isso não tem nada a ver com você, não. Você comeu bola. Aí ele ficou assim, muito sem graça, muito agoniado. E a partir de agora, ele já tava com vergonha, né? Mas ele tirou o Cresce depois, né? Tirou o Cresce. Ah, tirou o Cresce. Então tá, tirou o Cresce. E aí, só que naquele momento, eu falei assim, eu não acredito, cara, se eu comentar isso na imobiliária, Você saiu de longe, né? Se eu sair na imobiliária e falar isso, cara, você vai virar motivo de chacota lá, né? Os caras vão gritar pra você direita, eu creio aí, e então é... Como o cara achou que o cara podia até entrar no estande e ver ele lá debaixo da mesa, né? É, então, ele ficou escondido lá e tal. Outra situação muito engraçada, que eu tava num empreendimento, no Montalcino, não vou falar o nome dele, mas é assim, o Cresce chegou, só que o estacionamento ficava na lateral e quando o fiscal chegou na frente, ele tomou aquele susto, ele olhou e olha que esse rapaz, se ele vier ver esse podcast, acho que ele vai lembrar... Vai lembrar aqui, sou eu, sou eu. É um cara que, pô, acima da média, muito legal. E ele, quando ele viu, ele deu a volta logo atrás dele, saiu na porta de trás assim, entrou no decorado, cara, esse cara deu um sem pulo na grade, que protegia a janela do quarto infantil, que dava pra obra do empreendimento, sabe? Mas esse cara tinha um metro e noventa, um metro e noventa e pouco, ele era grandão, magrão, mas ele enfiou o pé na... Ele arrancou a grade, cara, olha o desespero do cara, ele arrancou a grade e foi lá pra dentro da obra, ele ficou lá até o fiscal ir embora. Só que é a seguinte, as coisas... É, as coisas dele ficaram lá, o fiscal chegou, sentou na mesa dele... Mas não botou, ele não botou aquele chapéuzinho de obra lá, ficou com... Ficou virando cimento lá. E aí não adianta nada, porque o fiscal é assim, ele chegava, abriu o computador, cara, e ó, esquece, ele colocava o bloco dele de multa ali do lado. Ele tá esperando, na mesa do cara, cheio de etiqueta, tudo assim, folder, lá as propagandas, o computador dele ali... Não, e o nome e telefone do cara na etiqueta. É, e aí ele correu, cara, aí eu falei assim, meu Deus, que desespero, mas aquilo ali eu nunca tinha visto. Eu já vi gente correr tudo que é jeito, Mas dá um sem pulo... Dá um sem pulo, arrancar a grade da janela, que é de drywall, né, as portas, e arrancar a grade, e sair correndo um homem daquele tamanho, e ir pra obra, cara, e ficar lá até o fiscal ir embora, isso é inesquecível, não tem como. Eu já vi gente correr de qualquer jeito, mas... Mas o bom, que o susto fez ele tirar o Cresce, né? Fez, fez, e ele é um baita... Os dois, né? Os dois, né? E ele é um baita de um corretor, faz tempo que eu não o vejo, tal, e aí ele é gente boa, né? Ele, um dia, eu cheguei no plantão, tinha lá um ovo de páscoa da Cacau Show de um quilo. Um presente, um cartão pra mim, aí, olhar o cartão, ô, Gérard, fulano e tal, isso aqui é um presente pra você, porque você me ensinou aí, eu entrei aí sem saber de nada, você sentou na mesa com o cliente comigo, você nem ganha comissão disso, e tal, e você foi muito gente boa, isso é um presente. Cara, acho que foi a primeira vez que eu comi um ovo da Cacau Show de um quilo, cara, depois eu comi de novo. Você comeu sozinho, cara? Não, não, ele veio pra casa, ele veio pra casa, mas é assim, é, ele ficou muito agradecido, tá, esse cara é muito gente boa, e, mas até depois ele, ele voou, nossa, volta e meia ele chegava no plantão lá, documentação do cliente, tudo pra tirar cópia, ficava ali na fila com a gente, nas marcas, pra tirar cópia, tudo, já tava voando sozinho, inteligente, isso que é legal, isso que é legal, a gente só deu um forrãozinho, porque a gente já tava ali, a gente tinha a obrigação de saber, mas ele acabou desenvolvendo bem, foi pra outros negócios aí, né, no ramo moriário, tá bem. O cara é bom de ser empurro também, né? Tá, mas também da altura que ele tava, ele levantava a perna, o quadril dele ficava na altura da janela, assim, ele era altão, tudo, mas, gente boa, mas passou por uns sufocos, com o negócio da, da, da fiscalização, a fiscalização, eu também já saí correndo, já trabalhei um tempo, né, na clandestinidade, mas, é igual o Marcelo Bonanata fala, ele fala assim que, é, o engenheiro se forma pra ganhar dinheiro, pra, pra ficar rico, o médico se forma pra ficar rico, o dentista, o corretor, ele é o único cara que quer ficar rico primeiro, antes de se formar, ele vai trabalhar ilegalmente, não, você tem que trabalhar legalmente, independente de chegar fiscal, pra, pra, pra segurança do teu cliente, se ele pedir a tua carteirinha, tá aqui, hoje em dia é muito no celular, né, também tem a carteirinha no celular, mas tem que tirar o cresce, tem que, tem que ser um profissional. Mas isso que você falou, eu já comentei no podcast anterior, né, eu ainda acho que, é, o profissional, né, o profissional corretor de imóveis, cara, eu acho que, ainda sou a favor de, de uma lei que, nenhuma escritura seja passada, sem a presença do corretor. Sim. Eu acho que, não tô dizendo, você deve ter o cara, ah, mas aí você vai, o cara vai, vai ter, tem advogado porta de cadeia, vai ter corretor porta de cadeia, não é essa a questão, você sabe que já teve cliente, já teve, pessoas que venderam o imóvel, com aquela placa lá, direto com o proprietário, e tiveram problema, e vieram procurar pra mim, tirar umas dúvidas, mas eu também, olha, você que vendeu aquela casa, tá, então, e agora tá dando problema, tal, eu queria uma orientação, falei, olha, eu vou cobrar mesmo a comissão, que o corretor cobraria pra vender, cara, não, mas aí você não vendeu a casa, eu já vendi, falei, então você vendeu, mas você vendeu particular, eu vi a placa lá, então é assim, você não é corretor, você pode ser dono do imóvel, beleza, mas quando você coloca uma placa, direto com o proprietário, você automaticamente me excluiu, então na hora de qualquer negócio, que você precisar fazer aí, não sou eu que vou correr, não dá, não tem coerência, você é a favor disso também? Do que? De a gente legalizar essa situação, sim, porque é exigido tanta coisa do corretor, tem que começar também, fazer dessa forma, tem que ter um corretor, cada coisa, você chega no escritório de um advogado hoje, você quer falar com ele, tirar algumas dúvidas, você paga, ele vai falar assim, fala com a minha secretária primeiro, você vai no médico? Pagar, para consulta é paga, então assim, por que eu vou fazer, não tem porquê, tudo bem, há casos e casos, às vezes uma dúvida simples, uma pessoa vem tirar, mas ela tem que saber que tudo existe, é o meu trabalho. Não, eu sou a favor, é o seguinte, qualquer escritura, você não vendeu, mas ele vai ter que procurar um corretor, o que ele vai acertar, talvez não seja 6%, mas o corretor tem que assinar, tá, o senhor vendeu aí, vai me pagar a X, porque cara, tem que acabar isso, o cara te procura depois do problema, eu faço uma parte hoje documental aí, para outros corretores, eu achei um, como é que se diz, um nicho legal, desses novos corretores, que não estou dizendo que eles não entendem documento, eles estão voando, eles querem vender, então eles procuram um cara que tem uma certa experiência, e eu entrei nesse mercado, eu atendo 4, 5 corretores que... Não, eu só souber de alguma coisa que eu fizer particular, porque eu posso vender particular, eu sou autônomo, eu pago o Cresce, e eu souber que tem, e eu fechar um negócio, eu procuro você para fazer a parte de documentação, porque hoje eu não tenho estrutura, eu não tenho, na minha casa, eu não posso trabalhar como um escritório, eu não tenho essa estrutura, mas eu faço esse trabalho, e isso tem um valor, eu não posso chegar, ô Marcos, pô, eu sou um amigo pra caramba, faz um negócio pra mim, não, isso tem que ser profissional, eu faço porque eu gosto e eu ganho, eu gosto muito de mexer com papel, acho que você já sabe isso, né, minha vida inteira, mas eu falo dessa lei aí, eu falo pessoal, gente, a gente tem que se organizar, pra que a gente tenha, que a gente tenha algo a mais, entendeu, não é só quando vender bem, porque você só não vende bem, a gente também passa pelas dificuldades, você passou, eu passei, esses dias um amigo nosso aí, precisou fazer uma cirurgia, no coração, pô, 80 mil, e um cara que já teve 80 mil, ele falou, eu já tive esse dinheiro, vendeu o carro, pra fazer, entendeu, então quer dizer, eu vejo essa questão de, cresce jurídico, eu não sei, que cria um MEI, a questão de MEI pra corretor de imóveis, todo mundo tem um MEI pra pagar, um INSS, sabe, ah, mas daí vai estourar, mas tem corretor que leva uma vidinha, mas se ele estourar, ele paga mais, é uma questão, simples, não, porque senão tem que virar limita, gente, não é isso, é criar algo, que o corretor de imóveis, lá na frente, você sofre um acidente de carro, você não tem nada, o que você tem? A gente falou de investimento, você tem o que? E aí você acaba, sabe, é um trabalho, pra família, né? Sabe, aí eu falo, ah, mas isso daí, não vira, não é que não vira, é a gente começar, criar um movimento, começar a criar uma raizinha aí, que vai, que o negócio vai crescendo, e alguém enxergue isso, eu não sou quanto cresce, não, você diz um cara, é, porque o cresce não deu, falei, gente, cresce é outra coisa, a finalidade dele é fiscalizar, fiscalizar quem tem cresce, aí tem que pegar o cara, e tal, não, até porque não é só tirar o cresce, que você vira um corretor, né? Você vira corretor no dia a dia, você trabalha, nas situações que você passa, o cresce é um documento que te autoriza, pra ter uma profissão credenciada, e ele organiza, exatamente, então é uma forma de você estar honestamente trabalhando, identificado, e tudo, tem benefícios lá, aí depois, é, e aí depois você vai buscar o conhecimento, o know-how todo, trabalhando, né, com as dificuldades que vão tendo, então, aí você se forma, mas tem que ser, tem que ser organizado, aí eu levanto essa dúvida, quando eu voltei, voltei dos cinco anos e meio que eu tava parado, eu fiquei com uma dívida lá, porque eu fiquei numa, meio que numa depressão, até isso a gente fica, fiquei numa depressão muito profunda, tudo, tudo que eu tinha, virou mulher velho, então, o que acontece, eu precisava colocar em dia, eu fui lá e vi, quanto é a minha dívida, e eu vou falar pra você, uma coisa, cara, o chat do cresce, é muito eficiente, é eficiente, eu sei, eu consegui uma negociação, foram muito gentis comigo, consegui dividir a dívida em 29 vezes lá, perder de vista, porque eu precisava me legalizar, hoje eu tô legalizado, tudo e tal, porque me deram o suporte necessário, então, isso eu não tenho o que reclamar, mas tem que fazer, até porque hoje, até pra tirar a cresce, hoje tá mais barato do que na época que eu tirei, que foi inclusive o Cury da Cidade de Móveis, que ajudou a gente lá pra tirar, era mais caro, e não eram muitas escolas que tinham, eram poucas, eu tirei lá na Pamplona, no Hebrai, o prédio do cresce mesmo, eu fiz no Universal, o colégio, como é? Instituto Universal, Instituto Universal, é, aí começou a aparecer algumas outras escolas, mas eu tirei lá no Hebrai, e na época era mais caro, era mais trabalhoso e tal, mas tem que ser feito alguma coisa, tem que ser, eu acho que, sim, algo que a gente, sei lá, se você for na Ação, vai ter aposentadoria por corretor, não sei o que você... Ah, não, tem que pagar a parte, vai pagar a parte, estamos chegando ao final, estamos chegando ao final, gente, chateado não, sexta tem mais, bom, você é mojiano nato, é mojiano? Não. Você é de onde? Eu sou meio confuso também, meu pai era meio complicado, eu nasci em Realengo, interior do Rio de Janeiro, você é carioca, nasci em Realengo, meu pai foi, se eu não me engano, um ano depois, uma coisa assim, foi a Santos Dumont, me registrou lá, porque não sei se no dia cartório, no Realengo, só que ele me registrou como, nasci em Santos Dumont, Minas Gerais, e no dia 15 de novembro, só que a minha mãe falou, Geraldo, Geraldo, ele nasceu no dia 24 de novembro, agora já está registrado, então eu nasci em Realengo, dia 24 de novembro, meu pai registrou em Santos Dumont, Minas Gerais, no dia 15 de novembro, não deu errado, dá para arrumar? Você nem quer mais, eu arrumei na rede social, porque todo dia 15, todo dia 15 me mandavam parabéns, em 15 de novembro, me mandavam parabéns, a loja mandava e tal, aí chegou uma hora que eu falei, ah, vamos mudar isso aí, aí mudei lá na rede social, minha data de nascimento, dia 24 de novembro, e algumas lojas também, porque a data é correta essa. Mas de Mogi você tem quantos anos? Ah, não, mas eu vim para cá com 4 anos de idade, eu tenho 58, eu tenho 54 anos de Mogi. Então, responde uma coisa, o melhor e o pior de Mogi? Cara, que pergunta difícil, hein? O melhor de Mogi é Mogi, cara, eu sou apaixonado por Mogi, adoro Mogi. Gostei, gostei. Eu trabalhava na Coelho da Fonseca, eu fui trabalhar em Sorocaba, pela Coelho da Fonseca, mas eu vinha para casa, eu adoro Mogi. Quando eu chego em Mogi, que passa lá, se eu estiver vindo de trem, passou da estação de Brascubas, eu fico feliz. Se eu estou vindo pela Dutra, quando eu chego ali no alto, ali que eu vejo Mogi, eu me sinto, eu estou em casa. Eu estou em casa, eu adoro Mogi. É o pior. É, o pior de Mogi, eu não sei nem, aí não seria nem Mogi, seria o desleixo que se tem com algumas, com alguns bairros de Mogi, que um povo, que sofre para caramba, que Mogi, pelo padrão que ela tem, de grandes construtoras vindo para cá, faculdade que ela tem, muito emprego que ela tem, ela tem lugares de esgoto de céu aberto ainda, eu acho isso inadmissível. Linha da pobreza. E, por exemplo, você vai em bairros, como você vai aqui para o Rio Acima, chega uma hora que acaba o asfalto. Aí depois começa, você anda de terra, depois começa o asfalto de novo. Então, e esse povo aí? O ônibus é a cada duas horas. A cada duas horas um ônibus. Cara, esse tipo de coisa é a coisa que me entristece em Mogi. É o desleixo com determinados bairros que o povo tem, que o povo precisa de uma condição melhor de condução e de viver. Eu acho que esgoto a céu aberto em uma cidade como Mogi, é inadmissível. Uma cidade muito importante. Ela tem uma importância muito grande para o estado de São Paulo. O saneamento é a educação. A educação começa com o saneamento. Eu acho que tinha que ter mais escola para o Pedro Integral, que é para tirar essa molecada da rua. Então, acho que em Mogi falta pouca coisa. Falta mais atenção de quem pode fazer do que a cidade em si. A cidade é maravilhosa. Eu adoro Mogi. Eu também. Eu falo... Essa pergunta eu vou fazer para todos. Mas eu falo que Mogi está perdendo pouca identidade. A gente não é mais a terra do caqui. A gente... O esporte... A gente não tem, praticamente. O que tem é... Com toda a infraestrutura que eles investem. Eu falo a cultura. O outro convidado pegou muito na cultura. Ele acha que... A gente tem essas festas aí do Palmito. Festa para 15 minutos. O cara bota... Ró desce a rua, que é boa festa. Exatamente. E você vê que em Mogi você consegue... Uma população muito grande que tem em Mogi hoje são de pessoas que vieram de fora. De fora. Porque as pessoas gostam de Mogi. Já passaram por aqui, já vieram aqui e falaram um dia eu vou morar aqui ou vou comprar aqui. E acaba comprando. Eu acho que a gente precisa criar uma identidade de cidade de alguma coisa. Suzano é Flores, a outra... Aquelas coisas. A gente pensa que está meio... Cidade do quê? Ela falta essa... Essa identificação mesmo. A Mogi se dá do quê? Mas eu... Com tudo que ela tem, eu vou falar para você. Eu não sei se eu sou bairrista ou não, mas... Eu... Eu amo Mogi. Eu falei no outro podcast, falei, olha, eu tive a oportunidade de trabalhar... Eu trabalhei em grandes empresas, mercado corporativo, Bahia Sul, a gente foi para Vitória, para o Rio também. Quando a gente é novo, é engraçado, eu saí falando mal de Mogi. Falei, ah, Mogi, não sei se porque eu nunca saí, igual você, eu nunca tinha saído de Mogi. Então você sai com aquela esperança de estar no lugar. Cara, não demorou. Não demorou, cara. Olha que eu vi, é Bahia, eu trabalhei na Bahia. Cara, eu falei, meu, Mogi é fantástico, cara. Aí você já falou... Quando eu vendo imóvel, eu vendo Mogi, eu falo bem da cidade, eu falo bem tranquilo, porque eu conheço o nome de rua, até umas horas, eu conheço bastante. No corretor não conhecer, né, cara? É, mas eu conheço bastante. Então eu falo muito bem de Mogi. Eu gosto porque, não é porque eu estou vendendo o produto aqui, não, é porque eu gosto da cidade mesmo. É fácil falar, né, da... Eu acho que segurança legal. É aquilo que a gente fala, né? Eu penso o seguinte, eu não tenho nada de político, mas assim, a grana vem. Depende do que você quer fazer. Aí um prefeito... Não questiono os prefeitos, eu acho que todos foram... Cada um fez uma coisa aqui de importante. Não tem essa. Ah, não gosto de fulano, não é isso. Eu acho que cada um escolheu um caminho e fez, né? E hoje eu acho que o próximo que vem enxerga isso, que às vezes a gente está comentando aqui, né? O outro convidado comentou, você comentou, eu estou comentando. Eu tenho que direcionar mais os meus recursos para a periferia. O povo do centro está satisfeito. Está. O povo dos bairros nobres estão satisfeitos. O que eu estou fazendo para aquele povo que está mais afastado, né? Tem que olhar mais para esse povo. E isso atrai mais investidores, né? Não custa, né? Para uma cidade que... Falta pouco. Eu acho que, como você falou, falta muito pouco para... Agora a questão da identidade, né? Vamos trazer uma nova identidade ou é uma cidade... Você vê aquele centro ali, esse pessoal cadeirante podia mudar aquele centro, né? Fazer uma coisa de preço pessoal, algo diferente. Sim. Três? Três? Posso analisar? Então, Geri, meu amigo, suas ponderações. Espero que você tenha gostado de participar, tá? Eu gostei porque eu estou revendo o amigo aqui que eu considero de muitos anos. Embora a gente se via... A gente se viu muito pouco esses anos, né? Até porque o... Acho que o foco estava mais em terceiro, né? Para você foi um susto, né? Para o cara me chamar. É, foi. Imagina, nem me acho digno de... Imagina, cara. Mas fico muito satisfeito. Você está na minha lista aí. Fico satisfeito e é o seguinte, torço muito... Você é o segundo. Você é o segundo aqui. É, torço muito para que dê certo, né? Porque eu, como eu te falei, eu gosto muito de podcast, eu assisto muito, né? O que fala muita besteira, muito palavrão, tudo isso eu estou fora. Não, não é. Mas é assim, quando convida pessoas, né? Com uma certa relevância na sociedade mesmo, né? Então eu acompanho bastante, né? Eu gosto muito. Eu gostei muito da tua vida. Eu acho que vocês que agradeciam muita coisa legal. Cara, eu só falei assim do que eu vivi mesmo, né? Eu não sou um expert, até porque podia estar bem melhor se eu fosse tão bom assim. Mas é assim, existe aquilo que eu falei para você, existem escolhas, né? Sim. A gente acaba fazendo escolhas erradas e existe um período para se pagar isso aí. Mas na hora que tiver o pagamento pronto, as coisas começam a retornar. Eu acredito muito que vai chegar uma hora que as coisas acontecem. Não, não. Mas, independente disso, eu torço demais aqui por você aqui. Eu agradeço. Você é um cara acima da média. Compartilha aí do nosso trabalho aí e tudo. E espero que esse podcast aqui... Você sabe que o podcast, a intenção do Café com Chefão é um projeto de a gente conseguir levar esse programa para fora de Mogi, para outros estados. Eu quero... A minha intenção... as pessoas podem falar pô, o cara é louco, não sei o quê. Não é. Eu quero entender o mercado imobiliário de cada estado, cara. Eu acho legal. Eu quero saber como que o cara do Nordeste vende. Sim. O cara que não tem a estrutura que a gente tem. Sim. E conseguir passar mensagens das pessoas que acham uma interação de outros estados. Então, o podcast Café com Chefão é isso. E é uma troca de experiência também. É, exatamente. A gente pode aprender muito para o cara que trabalha no entornal, o cara que trabalha... Exatamente. Eu gostei demais de trabalhar no entornal. Muito, muito. Eu penso muito nisso de eu conseguir levar uma mensagem para fora. É. O final é com o chapéu do Chefão, né? É. Ah, isso aí sim. Aí ficou chique. Então é isso aí, gente. Hoje nós entrevistamos o nosso amigo Gerri Adriani. Tivemos o prazer de receber o Gerri Adriani, o verdadeiro, né? Segundo ele. E espero que vocês tenham gostado e continue seguindo a gente. Quem puder, por favor, se inscreva no canal. E em breve, quem quiser fazer recortes também, recortar o que o Gerri falou, o que eu falei, postar, com certeza vai estar contribuindo não só para a gente, como para a carreira do Gerri também, que é uma pessoa que eu gosto muito. E é isso aí. Vamos para o próximo. Gerri Adriani. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer conhecer a sua família aqui. É, legal. Torço muito por você. Não, vai dar certo.